Neste vídeo, vamos explorar os tipos de formas bidimensionais que podemos obter a partir de secções planas feitas em cubos. E do que é que eu estou a falar? Digamos que queremos obter um quadrado. Como é que podemos cortar um cubo com um plano de forma a que a interseção obtida seja um quadrado? Vamos imaginar que cortamos com um plano assim. O quadrado talvez seja o resultado mais óbvio. Então corta o topo ali, corta este lado aqui, corta aquele lado que vemos por trás do cubo como se fosse de vidro, ali mesmo, atracejado, e depois corta este aqui também. Então podemos imaginar um plano que tenha feito isto. E se eu quiser desenhar um plano maior, posso desenhá-lo assim. Deixem-me ver se consigo fazer um trabalho decente. Como podem ver, uma parte do plano está a cortar este cubo. e vai ficar... pode ficar algo como... pode ficar algo como isto. E posso colorir apenas a parte do plano que podíamos ver, se o cubo fosse opaco, se não conseguíssemos ver nada através dele. Mas se conseguíssemos ver através do cubo, víamos esta linha tracejada e o plano ficava parecido com isto. Então, um quadrado é uma forma bastante simples de se obter, se estamos a fazer um corte plano num cubo. E que tal um retângulo? Como é que podemos obter um retângulo? Sugiro que vão parando o vídeo e tentem descobrir sozinhos como é que podemos obter estas formas de que eu vou falar. Bom, para termos um retângulo, podemos cortar desta maneira. Cortamos este lado, assim. Cortamos assim. E depois cortamos este lado, também, assim. Acho que já dá para ver onde é que isto vai dar. Este lado, assim. E agora cortamos aqui embaixo. Então, a intersecção do plano que estamos a usar. A intersecção, vamos ver. Isto pode ser o plano que estou a usar para fazer o corte. Então, a intersecção do plano que estou a usar para cortar o meu cubo vai ser um retângulo. Pode parecer-se com isto, e vou sombrear mais uma vez. Se virmos mais ou menos assim, se imaginarmos o plano como uma daquelas lâminas enormes que os mágicos usam para cortar pessoas ao meio, ou fingir que estão a cortar, pode ficar algo assim como isto. Ok. E vocês devem estar a pensar. Isto não é assim tão difícil de perceber que se eu interceptar um plano com um cubo, posso obter um quadrado, posso obter um retângulo, mas então... E triângulos? Bem, mais uma vez vos peço para pararem o vídeo se quiserem chegar lá sozinhos. Os triângulos não são assim tão difíceis de obter. Podemos cortar este lado aqui, este lado aqui e aquele lado ali. E depois é claro que posso continuar a desenhar o plano como fiz anteriormente, mas penso que dá para ficar com a ideia. Isto seria um triângulo. Isto seria um triângulo. E há diferentes tipos de triângulos que podemos construir. Podemos construir um triângulo equilátero, desde que este corte tenha o mesmo comprimento deste corte aqui, e seja do mesmo comprimento daquele corte ali em cima. Isto vai ser um triângulo equilátero. Mas se empurrássemos este ponto mais para cima, aliás, vou fazer isso numa cor diferente, se empurrássemos um pouco mais para cima, teríamos um triângulo isósceles. Este seria um triângulo isósceles. Se trouxéssemos este ponto para muito, muito perto do vértice, estaríamos próximos de ter um ângulo reto, mas não seria bem um ângulo reto. Ainda teríamos estes ângulos que seriam de menos de 90 graus, apesar de estarem próximos dos 90 graus. Portanto, não podemos ter exatamente um ângulo reto e uma vez que não conseguimos chegar aos 90 graus, é claro que não podemos aproximar-nos dos 91 graus. Por isso, também não vamos conseguir ter um triângulo optusângulo. Mas podemos obter um triângulo equilátero, um triângulo isósceles, ou um triângulo escaleno. Pode dizer-se que podemos fazer os diferentes tipos de triângulos acutângulos. E agora, vamos fazer umas coisas muito interessantes. Conseguiremos obter um pentágono, através da interseção entre um cubo e um plano? Mais uma vez, peço-vos prepararem o vídeo e pensarem sobre isto. Imaginem que cortamos o cubo aqui em cima. Deixem-me fazer de uma maneira um pouco diferente. Imaginem que cortamos o cubo aqui mesmo. E depois cortamos este lado, que está lá atrás, assim. E este lado lá atrás, que não conseguimos ver muito bem também. E agora cortamos este lado aqui. E depois cortamos este lado à direita, desta maneira. Portanto, se eu cortar no ângulo correto, a interseção do plano com o cubo vai ser este pentágono. Vai ser este pentágono aqui. Vai ser este pentágono aqui. Agora vamos pensar ainda mais alto. E se quiséssemos um hexágono? E se quiséssemos um hexágono? Será que conseguimos cortar um cubo com um plano, de modo a termos uma interseção com a forma de um hexágono? Como devem calcular, eu nem colocaria a questão se isso não fosse possível. Então, vamos lá fazer um hexágono. Se cortarmos aqui, e depois aqui, na parte de baixo, aqui, e depois cortarmos este lado ali atrás, e depois o outro lado de trás, e depois cortamos este lado visível, aqui, e este outro lado visível, poderia ter feito este lado mais direito. Espero que tenham ficado com uma ideia daquilo que podemos fazer com um cubo, se estivermos ocupados a cortá-lo com uma grande superfície plana. Talvez haja algo mais num cubo do que aquilo que tinham imaginado antes. Quando pensamos num cubo, sabemos que ele tem seis faces, então podemos cortar todas essas seis superfícies, quando o interceptamos com um plano, e de cada vez que cortamos uma dessas superfícies, formamos um lado de um polígono. Aqui cortámos o cubo em quatro faces. Aqui em quatro faces também. Aqui cortámos em três. Aqui cortámos em cinco. Não cortámos a face debaixo do cubo. E aqui estamos a cortar todas as seis faces. Todas as seis superfícies deste cubo.